Boa noite à República Federativa do Brasil, ele que memorou este sábado 191 anos da sua soberania. A efeméride foi assinalada em São Paulo e Príncipe com uma recessão que teve lugar no Hotel Pestana. República Federativa do Brasil é membro da Comunidade de Língua Portuguesa, Cplp. Com 190 anos de soberania, Brasil se enquadra hoje na cena política mundial como um dos países emergentes, fruto do esforço conjunto do seu povo. Na comemoração da sua data nacional, o embaixador do Brasil acreditado em São Tomé e Príncipe fez resumo da história que une os dois países e povos e reafirmou o interesse do Brasil no desenvolvimento do país africano. Nos últimos 10 anos, o Brasil renova seu interesse pela África posicionando-se em bases sólidas na busca de aumentar a influência global do Brasil. O novo Brasil coincide com a emergência da nova África. Senhoras e senhores, sabe-se que a construção do sistema escravista, base de acumulação para expansão do mercantilismo e surgimento do capital moderno no Brasil, sustentou-se em grande parte no conhecimento técnico desenvolvido e acumulado nas ilhas atlânticas, em particular em São Tomé e Príncipe. O arquipélago estrutura-se assim enquanto centro de experimentação e aprendizagem e nesse contexto consolidou sua biodiversidade e sua trajetória em direção ao desenvolvimento. É em São Tomé que pela primeira vez na história do mundo ocidental se estabeleceu por intermédio das ordenações manuelinas em 1519 as regras para triagem, embarque, alimento, transporte e treinamento do africano para o trabalho nas lavouras da América Portuguesa. Essa aprendizagem estendeu-se aos homens porros e escravos imunizados, especializados no trabalho colonial, às plantas, aos métodos de cultivo, à criação de gado, aos novos tipos de moendas açucareiras e até às instituições administrativas de controle direto ou indireto. São Tomé e Príncipe enviou para a América de Portugal indivíduos mais resistentes às doenças europeias e africanas, versáteis na língua comum e até mesmo treinados nas diferentes etapas e serviços auxiliares da produção de açúcar. Por sua vez, a titular da pasta dos negócios estrangeiros, Cooperação e Comunidade Natália Umbelina, aproveitou a ocasião para felicitar este país irmão e salientou as linhas de cooperação e desenvolvimento entre os dois países. O Brasil integra, juntamente com a África do Sul, a Rússia, a Índia e a China, o chamado Grupo dos Países Emergentes, que se destacam cada vez mais no cenário mundial pelo seu peso econômico e político no seio de Fifth Brits, um peso que levou Goldman Sachs, reputado pesquisador em economia global, a vaticinar que, dentre esses países, poderão vir a surgir, até o ano 2050, quatro economias dominantes no mundo. Por isso, estamos convencidos que o governo brasileiro, sob a sábia governação de Sua Excelência, Sra. Dilma Rousseff, saberá prosseguir na via do crescimento e da contínua afirmação na cena mundial, posicionando-se cada vez mais como um exemplo na superação de constrangimentos, quer históricos, quer conjunturais, solidificando uma nação próspera, solidária e exemplar para todos os seus filhos. É, pois, com esta nota de confiança, Sra. Embaixador, que terminamos as nossas palavras, reiterando as nossas felicitações pela data que hoje se assinala e augurando os maiores êxitos ao povo irmão do Brasil. Muito obrigada. A comemoração da Dada Nacional do Brasil contou com a presença de membros do governo e de corpos diplomáticos acreditados no país. As celebrações da independência do Brasil foram marcadas por protestos no Rio de Janeiro. A polícia teve que utilizar gás lacrimogêneo e balas de borracha para dispersar manifestantes antigovernamentais que exijam fim à corrupção política e melhorias nos serviços públicos. Ainda que longe da mobilização que trouxe centenas de milhares de pessoas para as ruas em junho passado, o Dia da Independência do Brasil serviu de motivo para algumas ações de protestos nas principais cidades. No Rio de Janeiro, a polícia teve que utilizar gás lacrimogêneo e balas de borracha para dispersar manifestantes antigovernamentais que exigem um fim à corrupção política e melhorias nos serviços públicos. Cenas idênticas em São Paulo, nas quais as forças da ordem e os manifestantes se confrontaram nas imediações da Câmara Municipal. Na sua maioria estudantes sindicalistas e anarquistas, os manifestantes insurgem-se contra a corrupção e a fraca qualidade dos serviços públicos, sem esquecer o custo elevado associado à organização do Mundial de Futebol no próximo ano. Num discurso televisivo transmitido na sexta-feira à noite, a presidente Dilma Rousseff reconheceu os problemas, mas sublinhou que, a muitos progressos a registrar, na capital política Brasília, os manifestantes tiveram que esperar até o final dos desfiles militares para poderem fazer ouvir as suas reclamações. As jornadas sobre a família no distrito de Lobata terminaram hoje. Esta jornada está na reta final para o primeiro congresso da família a ter lugar no país em novembro próximo. Lobata foi o penúltimo distrito do país a receber as jornadas da família. Para os organizadores, o balanço dos trabalhos é positivo. A nível do distrito de Lobata, portanto, essa iniciativa do secretariado de excesão da família, portanto, ultrapassou a nossa expectativa, na medida em que a iniciativa foi apresentada, em uma forma, não brusca, mas em curto prazo. Então, fizemos a abertura da jornada, mobilizamos a população e procuramos ainda já falar com os inquiridores, que são os nossos jovens, portanto, escuteiros e outros grupos de jovens da paróquia e eles participaram e segundo, digamos, o número dos inquéritos que nós fizemos, esses números foram, portanto, todos preenchidos. Recorde-se que as jornadas da família servem para acolher subsídios para o congresso da família a realizar-se no país em novembro próximo. Essa jornada são instrumentos, efetivamente, necessários que vamos ter que levar para o congresso, naturalmente, que terá seu lugar nos dias 8, 9 e 10 de novembro. O secretariado da Pastoral Familiar lamenta a falta de participação dos dirigentes, tendo em conta a importância das jornadas. Fazer apelo à consciência de algumas das nossas identidades de tutela para que eles se despertam. Porque quando se fala da família, estamos a falar de uma instituição primeira, de uma instituição litúrgica em que Deus criou, é uma instituição básica. A família, portanto, é o pilar mesmo da sociedade. Nós estamos aqui a chamar, portanto, o Ministério da Saúde, Assuntos Sociais, Ministério da Justiça, Educação, eles deviam acompanhar. É verdade que aqui nós temos elementos, pronto, nós temos elementos de saúde, toda a camada está ali, mas os responsáveis nos faltam para este acompanhamento. Recorde-se que o congresso da família terá como lema paternidade responsável e pretende procurar respostas para os principais problemas identificados nas jornadas, nomeadamente a violência doméstica, alcoolismo e a droga, dentre outros. A localidade de Madre de Deus, que memorou este fim de semana, mais uma festa local. Criada em 1631, a Igreja de Madre de Deus é uma das mais antigas do país e da história do catolicismo santomense. O pontual da sermão foi a celebração da missa em memória da padreira local. A Igreja da Madre de Deus é uma das mais antigas na história do catolicismo santomense. Com 382 anos de existência, a Igreja foi elevada à categoria de paróquia em 2011. Neste final de semana, a paróquia se memorou mais uma festa da padreira local. Aqui, desde há séculos, dizemos que se venera Santa Maria, Mãe de Deus, Madre de Deus, como tradicionalmente se diz. E, de facto, esta é uma das igrejas mais antigas na sua estrutura de São Tomé. E, portanto, desde o século XVII que temos aqui esta veneração, e até se calhar mais antiga. Venerar Santa Maria, Mãe de Deus, é recordar que Maria deu à luz Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ela não é mãe da divindade de Deus. Deus existe antes de Nossa Senhora. Mas ela tornou-se Mãe de Deus ao dar à luz Jesus Cristo que assumiu a nossa carne como Deus. Nasceu verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus entre nós. É isso que nós recordamos com o título de Santa Maria, Mãe de Deus. Quanto ao Evangelho do dia, disse o Bispo Dom Manuel António. O Evangelho deste domingo, concretamente, diz-nos que nós como cristãos devemos assumir a nossa cruz e ir com Jesus Cristo. Quem anuncia um Evangelho sem cruz, quem te diz que se acreditares em Cristo não vais ter mais doenças, a vida vai-te correr bem, tudo vai ser uma maravilha, está a ir contra a Bíblia. Na Bíblia o que Jesus nos diz é que nós com Ele teremos sempre a cruz na nossa vida e devemos ter coragem de assumir essa cruz, a cruz da dor, do sofrimento, mas sabendo que Ele carrega essa cruz connosco. A organização considerou que a aderência dos populares foi positiva este ano. O balanço que fazemos da festa, um balanço positivo, atendendo que as programações que foi feita para os festejos estão sendo cumpridos. Temos de ir também para além da missa que está-se a realizar aqui, quais são os outros programas que vocês têm para a festa? Sim, nós para a festa organizamos algumas atividades culturais e recreativas onde desde a sexta-feira iniciamos com grupos culturais e vamos dar continuidade até esta tarde com um festival de juvenil, umas bandas musicais e outros grupos que irão brindar à população com um gol vamos ativar ativar A cerimônia de abertura oficial do ano letivo 2013-2014 marcou a semana. A escola secundária Maria Emanuela Margarido foi o local escolhido para o lançamento do novo ano letivo. O pretil ministro e chefe do governo presidiu o ato que contou com a presença de membros do governo e representantes de várias instituições. As Forças Armadas São Tomenses assinalaram o 38º aniversário da sua institucionalização. O dia das Forças Armadas foi assinalado como o tradicional juramento de bandeira de 309 soldados, entre eles nove mulheres. O ato central que decorou no campo do quartel de Mouro foi presidido pelo chefe do Estado e comandante supremo das Forças Armadas, Manuel Pinto da Costa. O serviço militar obrigatório deve constituir nos dias de hoje uma verdadeira escola de virtudes e de valorização para os jovens que ultrapassa a esfera militar, projetando-se de forma positiva na sociedade em geral. O pontapé de saída para o desenvolvimento de Santo Empríncipe está no mar. Palavras do Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, depois de visitar a unidade da Guarda Costeira. Nós temos que dar uma atenção muito particular ao mar, investir mais seriamente no mar, porque daí, de certeza absoluta, iremos encontrar os recursos necessários para, finalmente, dar o grande pontapé de saída para o desenvolvimento do nosso país. Na segunda-feira, foi inaugurado o canal que conduz água à central hidroelétrica do Contador. A obra custou ao governo cerca de 270 mil euros e pode vir a superar a crise de energia elétrica no país. Foi inaugurada pelo Ministro das Obras Públicas e Infraestruturas de Cursos Naturais e do Meio Ambiente, Oswaldo Abreu. A continuidade no funcionamento da barragem da hidroelétrica vai ser, digamos, mais garantida com esse trabalho. O Ministro da Educação, Cultura e Formação esteve esta semana na zona norte do país. Em Ribeira Funda, Jorge Bom Jesus inaugurou uma escola local e, em Santa Catarina, entregou as chaves do Jardim da Infância. O Ministro da Juventude de Esporto presidiu este sábado, na cidade de Neves, a Jornada sobre a Saúde Sexual e Reprodutiva. Daniel Sancotu disse que é necessário levar informações aos jovens sobre os riscos da gravidez na adolescência. Nós sabemos que a gravidez na adolescência, ela, muitas das vezes é resultado de uma primeira experiência sexual por parte dos jovens, dos adolescentes. E esse tipo de ação encaixa perfeitamente. O autarca de Cantagalo mostrou-se insatisfeito com a aprovação da Assembleia Nacional da aprovação do mandato das câmaras distritais em mais um ano. Aleixo Pires considera que três anos é um período muito curto para se poder executar todas as ações programadas a nível de uma câmara distrital, mas ainda assim considerou positivo os trabalhos realizados até o momento por sua autarquia. Nós acabamos de inaugurar um centro, posso dizer assim, um centro polivalente, onde os jovens já alcançaram a sua atividade de bisca. E vai haver também discoteca, outro tipo de lazer, reuniões. Então, esse centro vai servir a sua população da comunidade de Picão. A Ordem dos Advogados instou o Presidente da República, enquanto Comandante Supremo das Forças Armadas, a ordenar a abertura de um inquérito para apurar responsabilidades sobre os acontecimentos dos dias 1 e 2, protagonizados por alguns elementos do Exército. Entretanto, o Chefe de Estado garantiu que as medidas já começaram a ser tomadas para se apurar essas responsabilidades. Há inquéritos que estão a ser feitos para averiguar as responsabilidades e depois de termos todos os dados, os órgãos competentes tomarão as medidas que forem necessárias. Igor Silva foi o grande vencedor da quarta edição Volta do Cacau. Na última etapa, o ciclista ambulano conquistou quatro camisolas. O São Tomese Ednei Nascimento ficou na quarta posição desta corrida de bicicleta. A melhor equipa foi o Benfica de Luanda. Cerca de 400 alunos de décima e décima primeira classes da Trindade e periferias reclamam do Ministério da Educação, Cultura e Formação à continuação dos seus estudos na capital do distrito. Os alunos estão descontentes porque, segundo eles, o Ministério da Educação diz que não pode resolver o assunto devido aos seus custos financeiros. É tudo por hoje. Em nome de toda a equipe, boa noite.